Olá pessoal, hoje é o nosso primeiro vídeo, por isso nós decidimos escolher fazer o desafio do Shabby Bunny. Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam disso, eu vou escrever. Meu Deus, tão difícil. Não, muito massa. Nós somos a Rita, a Rita e o Rodrigo. Eu não vou jogar, os únicos que vão jogar são estes dois aqui. O Rodrigo. Eu não vou fazer, por isso eu sou a pessoa que vai arbitrar. Três, dois, um e Shabby Bunny. Shabby Bunny. A minha boca é pequena. Dois. Shabby Bunny. Shabby Bunny. Três. Shabby Bunny. O POTE! Estou a fumar já? Estou a ter um ataque de epilepsia. Meu, eu sinto, vou cair um cúper. O POTE! Estou a perder uma conta já. Estou a perdida. Estou a perdida. Estou a perdida. O POTE! Fita. Fita com a corda. O P res. O que é que é que for coisa é anymore? É muito dito. Het que tem que parar de dar. Xabi Bonnie A chave e bani Olá, bem chegamos ao final do nosso vídeo Acho que pronto Acabamos o nosso desafio de chave e bani Dá umas prechas A mim também Foi difícil A mim não me dói nada Foi muito enjoativo Claro E não vou ter diabetes Espero que tenham gostado Se gostaram, metam like Se não gostaram, metam like Porque isso não faz mal nenhum E não se esqueçam de subscrever o nosso canal aqui embaixo Beijinhos e até à próxima Adeus